Meus amigos, quando a gente pensa que já viu de tudo, que a dona Honda não consegue se superar, né? Principalmente ali os seus lojistas, ela vem e faz de novo. Quer ver tudo que tá acontecendo? Vem comigo, Padão. É nóis que o vídeo de hoje, ó, tá delicinha. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marlon e, gente, é o seguinte, 19, nunca foi 20. Hoje, na parte da tarde, o nosso querido amigo Bill Motoka trouxe um vídeo sobre as revisões Saara 300 e de uma loja da Honda que ele não identificou, eu acho que é por motivos óbvios, né? Porque a galera ia ficar meio, né, transtornada com a loja. Mas a gente vai discutir tudo sobre esses valores, tá? E a gente vai comparar com uma outra concorrente de mercado que chegou agora, meus amigos. E eu vou te falar, o preço da Honda nas revisões tá absurdo e eu vou dar a minha reflexão em cima disso, beleza? Então, se você gosta de vídeos assim, gosta do vídeo do canal, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e compartilhe com o seu amigo que é fã de moto e não de marca. E, mais uma vez, se você tá querendo comprar a sua moto, pelo amor de Deus, ó, corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Beleza? Então, bora! Mas bem, pessoal, estamos aqui agora, 1.000 KMs. Esse aqui foi um trecho retirado do vídeo do nosso querido amigo Bill, tá? E a gente já pode ver algo que me chamou muita atenção, que é a primeira revisão de 1.000 KMs de R$ 251,00. Meus amigos, é a partir de R$ 251,00. Sinceramente, eu não sei aonde que tá a lógica nisso, porque a primeira revisão só se troca o óleo, basicamente, em algumas coisinhas ali, mas que não justifica um preço desse, tá? E com 6.000 KMs, a maioria das pessoas, eu não vou falar que na sua grande maioria, mas a maioria das pessoas, aqui na minha região principalmente, eles fazem mais a de 1.000 KMs e a de 6.000, eles já chutam o balde. Então, quem realmente fica na revisão é aquelas pessoas que gostam mesmo, que têm uma idade um pouco mais avançada, né? A galerinha do grau ali, né? A galerinha do movimento não liga muito pra preço de revisão. No máximo é de 1.000 KMs, pra falar que fez, entendeu? Mas aí, em diante, 6.000 já fica um pouco mais complicado. Mas ainda assim, 1.000 KMs, meu amigo, R$ 251,00, pelo amor de Deus, né? E aqui, a gente pode ver na parte final, porque ele deu um zoom, não mostrou muito direito o print inteiro, assim, mas ele deu um zoom pra ir mostrando bem devagarzinho. E a gente pode ver de R$ 301,00 a primeira revisão, meus amigos. E a gente já vai fazer uma comparação bem chula aqui, pra gente dar um insight a mais aqui pra vocês verem, comparando com a Dominar 400, beleza? Vamos voltar aqui agora pra a revisão de 6.000 KMs. A partir de 86,60, aqui já teve uma queda gigantesca, sendo que a facada já foi na revisão de 1.000 KMs. Juntando os dois valores, dá praticamente ali 300 e pouco, né? Vamos ver quanto que vai ficar? Opa, perdão. Vamos ver quanto que vai ficar? No final de tudo, juntando as duas revisões, vai dar R$ 400,00, um pouco mais de R$ 400,00, né? Isso aqui já é um reflexo de uma revisão de uma moto que, assim, né? Não tem o que justifica nessa moto estar nesse preço de revisão. Essa é a minha opinião, tá? Você pode comentar aqui embaixo, beleza? Agora, na terceira revisão de 12.000 KMs, aqui a conversa já fica séria. Por quê? As duas primeiras revisões, a mão de obra é grátis. Mas aqui na de 12.000 KMs, olha o salto, meus amigos. 607 reais. E a mão de obra é a partir de 418, ou seja, pode ficar mais caro do que isso. Aqui não é preço fixo, tá? Todos esses preços que vocês estão vendo aqui são preços variáveis. E é a partir desse preço aqui. Então, na loja pode ter uma divergente. Pode ficar mais caro do que isso. E no valor final... Opa! E no valor final, na terceira revisão, vai ficar R$ 1.075,00. É sério isso? Isso aqui já tá longe de preço fixo. Isso aqui já virou um abuso, gente. Tem que dizer que todos os preços é a partir. Olha a margem que a Honda dá para os seus concessionários, né? Não só a Honda e a Yamaha também, eu fiquei sabendo que é a partir, é o preço a partir. Então, a gente já pode ver que é uma projeção, né? Ó, a revisão é a partir disso aqui, viu? Ela pode ficar muito mais do que isso. Então, o a partir dele já tá num preço bem elevado. No total, né? De todos os planos ali de revisão, os 36.000 KMs, né? Da revisão, já dá mais de 4,5, mais ou menos, né? Que foi o que o Bill disse pra gente. Agora, partindo pra abajagem, meus amigos. A gente já pode ver, isso aqui foi uma tabela que um inscrito me mandou. Lembrando, mais uma vez, deixa eu voltar aqui pra tela. Antes de mostrar isso aqui da abajagem pra vocês, a abajagem teve uma alteração de preço nos valores da revisão, tá? Então, a revisão teve mais ou menos ali uns 35% de aumento no valor total da tabela de revisão. Que é um aumento considerável, né? 35%, mais ou menos. Mas você pode ver que aí, por isso que eu falo pra vocês, por isso que eu falo pra vocês que, tipo assim, é complicado. Porque quando uma aumenta, todas aumentam atrás. É uma coisa assim, será que tem um sindicato, cara? Será que tem alguma coisa, um órgão, né? Que regulariu? Porque vocês viram que é um efeito em cadeia, né? É um efeito cascato. Quando uma aumenta um pouquinho, a outra já aumenta também. A outra já aumenta aqui, já aumenta ali. E é tudo basicamente na mesma época. É esquisito, né? Mas tudo bem. A revisão da abajagem, que eu vou mostrar pra vocês agora, sofreu uma alteração, se eu não me engano, no começo agora do ano. Ou no começo do mês de fevereiro, teve uma alteração de quase 35% ou mais, tá? Eu não parei pra fazer uma conta exata ali de porcentagem. Mas foi aí nessa média de 35%. Então, vem comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, como vocês estão vendo aqui embaixo, a gente já pode ver, né? Que o plano de revisão da abajagem, a primeira revisão é 136 reais, tá, meus amigos? Na Honda, ainda tem a mão de obra grátis na segunda revisão, né? Que é assim, é inacreditável. Porque a primeira revisão da Honda, lá da Saara, que eu mostrei pra vocês, eu vou dar um zoom aqui. Essa aqui é a de 1000km. Então, a primeira revisão lá, além de estar com mão de obra grátis, ela ainda ficou 301, né? Se eu não me engano, que é o... E olha, a primeira revisão da abajagem, 136 reais. Lembrando que a abajagem teve uma alteração de valor de praticamente 35%, tá bom? A segunda revisão da Honda, lá, ficou cento e uns quebradinhos, né? 110 reais, mais ou menos. Que é o equivalente, se juntando as duas lá, tá o valor da segunda revisão. É, basicamente, né? Da, da, dominar, 400. Lembra... Ah, mano, mas da abajagem até agora ficou mais caro, meu amigo. Estamos falando de uma moto de 40 cavalos, meus amigos. Suspensão invertida. É, tá? É o outro patamar de moto. Tá sério? Só porque é train, agora vale a precificação mais elaborada, mais... Mas, vocês estão entendendo? Não vale, gente. Isso aí é um abuso. Agora já se tornou um abuso. Isso é um abuso. E a gente já pode ver que a terceira revisão, a terceira revisão da Honda está dando mil reais. Mil reais. Olha a da Dominar 400. Lembrando que isso aqui são todos os preços fixos, beleza? 446 reais. Meus amigos, é uma diferença absurda, né? Quanto uma, vem de uma moto de 24 cavalos, só porque é train, né? Puro sangue. Mas vem de uma moto de 24 cavalos, né? É, uma moto que, basicamente, foi uma repaginada. Mudaram o quadro. Colocaram um câmbio mais atualizado na XRI. Mudaram o quadro da XRI. Colocaram o motor ali de seis marchas. É, embreagem deslizante. É um motorzinho ali que já tem na CB300, já está em linha. E agora justifica todo esse aumento do nada. Isso aqui já passou dos limites sobre aquisição, venda. Isso aí já se tornou um abuso. E os números refletem isso no primeiro mês de emplacamento da Saara. A gente já pode ver que a terceira revisão é 446 reais com 84 centavos. Enquanto o da Honda, enquanto o da Honda, olha aqui. Olha o da Honda, meus amigos. Terceira revisão, 1.100 reais, basicamente. Isso aqui já saiu da casinha. Então, meus amigos, é complicado, né? A gente pode ver que a gente está num mato sem cachorro, né? A Honda precifica sim. Enquanto o Abajaj, que traz a moto importada da Índia, consegue fazer preço de manutenção fixo. Então, a moto é muito melhor do que uma Saara. Ah, é outra proposta. Dane-se que é outra proposta. Caguei que é outra proposta. A moto é bem superior a Saara 300. Não tem como, tá? E custa 25 mil reais. Não tenho o que dizer. E os planos de manutenção ainda, por mais que tiver aumento de 35%, são planos fixos. Então, assim, é complicado, né, meus amigos? É complicado. Não tem como você olhar para uma coisa dessa e achar normal. A não ser que você seja um canal patrocinado ou então um rondeiro fiel. Beleza? Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para geral. Gente, aqui na descrição está o canal secundário do canal. Clica lá, se inscreva e nos ajude. Dê essa moral aí, que é um canal de segurança também, beleza? Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para geral. Beijo no coração e tchau.